Mas então tá, o famoso misterioso de hoje, que não suporta ficar ao lado de uma pessoa 24 horas, é a cantora... Fala, Juli. Fala, Juli. Luísa Sousa! Essa foto tava difícil, né? Parecia que tinha o cabelo curtinho. Tava mesmo. Nossa, como ela tá diferente. Essa época ia sem os negócios, sem os negócios não que ela tem. As intervenções estéticas. Muito bem. Então quer dizer que a Luísa Sousa, além de não aturar ninguém, ela ainda tá traumatizada no amor? É isso mesmo? Pois é, parece que ela não dá sorte, né? Assim, teve romances bem conhecidos do público, o Whindersson Nunes, Vitão, por último agora o Pedro Sampaio. Mas parece que ela saiu sempre machucada das relações, que ela não está muito feliz. É o dedo pôde, como disse? Eu não sei se é dedo pôde, porque eu olho pro Whindersson Nunes e eu acho ele um cara legal. Eu acho um cara legal. O Pedro Sampaio, eu realmente não tenho muito o que falar. É, eu também não. Mas eu vou te falar um negócio, eu acho que às vezes a gente tem que mudar a nossa postura também. Pronto, falei. Pronto, falou. Fica apontando culpa só no universo? Ah, vai, tomar banho. É, vocês lembram que depois... Olha que casalzinho mais bonitinho que era, né? Ah, bem malhação ali, né? Tinesi. Bem, total. Mas, olha, você lembra que ela falou uma vez que ela não aguentava mais ficar com um ano feio? Você lembra disso? Ela desmereceu os meninos tudo ali, ó. Talvez não vai ficar com um ano feio. A classificação dela eu não tô entendendo não, porque os meninos é bonito. Pois é, não é todo mundo que tá colocando eles nessa lista, não. Será? É... Talvez ela tenha algum outro gosto, né? Talvez ela tenha uma lista, tipo... É que bonito pra um, pode ser feio pro outro, né? Exatamente, graças a Deus. Ainda bem. Agora, vamos ver o desabafo que a Luísa Sonza publicou na rede social. Ah, vou pegar biscoito. Olha o biscoito. Ninguém sai ileso de ninguém. Nossa. Ah, não, gente. Ah, não, Luísa. Não, depende. Se você ficar mais de 24 horas, tem que... Agora é 24 horas, mas... Odeio ser amorosamente traumatizada. Então supera. Gente, tem mais? Eu tenho vontade de namorar, mas simplesmente não consigo aturar uma pessoa por mais de 24 horas. Então faz o seguinte... Sabe que ela tem 24 anos? Mãe, sabe o que ela tem que fazer? Será que ela não errou o digital? Não, eu acho que ela tem que pegar um espelho e falar Te amo, linda, maravilhosa, vou namorar com você. Pronto. Pronto. Não, eu tenho uma sugestão pra ela. Não sei se vocês assistiram o seriado. A gente podia apresentar pra ela o Jack Bauer. 24 horas, lembra? Não, eu vou testar tanta coisa. Mas são só 24 horas, né? É uma vida, mas tem 24 horas. Muito bom. Nossa, fica a dica. Fica a dica pra ela. Jack Bauer. Que tinha um reloginho. Lembro demais, gente, que o seriado foi ótimo. Não sei se a gente podia ficar fazendo propaganda assim, mas eu achei muito bom aquele seriado. Não, eu achei a coisa que é velho. É boa. É feio mesmo. Que é velho. É muito feio. Acabou com a gente, né? E sem o MacGyver fazendo bomba com chiclete. Mentira. MacGyver no meio da floresta. MacGyver colado no sapato. Um chiclete, um clips e um fósforo. Ele explodia a casa. Muito bem. Revelando a idade em 3, 2, 1. Ei, Luísa Sons. Olha, eu acho que as primeiras frases das publicações dela, ela deu um Ctrl C, Ctrl V da Cimarã, que eu senti que é aquele negócio bem aleatório. Agora, esse finalzinho ficou bem explicativo. Ninguém sai ileso de ninguém. É profundo, né? Sabe que uma vez eu vi uma explicação sobre quando duas pessoas se unem e aí, como se fosse duas folhas de papel, você passa cola e elas grudam, né? E aí, você tenta tirar e vai sempre, você pode até separar as duas de novo, mas parece que vai sempre um pedacinho de cola, um pedacinho de papel, uma coisa ali. Então, se for nesse sentido poético, assim, ninguém sai ileso de ninguém, né? É, a intenção não é lesionada. Agora, senão, é muito dramático, né? Fica parecendo que é uma coisa de... Que os relacionamentos são feitos pra machucar. Tudo tóxico, né? E não são. O amor não é pra doer. Exatamente.